Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Aposta BR. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, curta os nossos vídeos e ative as notificações para receber todas as novidades que rolam por aqui e também lá no nosso site, no aposta.com.br. Lá tem muita resenha, muito conteúdo bacana do mundo das apostas esportivas. Hoje a gente vai seguir falando da Betfair, vai falar do mercado de escanteios. Como que a gente pode apostar em cantos, que é como chamado o mercado de escanteios, no mundo das apostas e como ser um apostador lucrativo apostando em escanteios no futebol. Assim como em outras casas tradicionais de apostas esportivas, a Betfair oferece uma variedade muito grande de opções para você apostar em mercado de escanteios. Mas a Betfair entrou recentemente nesse mercado, mas tem se destacado por talvez ser a maior. a que mais oferece opções para você apostar em cantos. As apostas em escanteios têm sido bastante lucrativas para alguns apostadores e se você quer saber quais as opções para apostar em escanteio na Betfair, vou te contar algumas opções agora. Primeiro você pode apostar no total de escanteios durante os 90 minutos, o total de escanteios durante o jogo, mas também pode apostar em um total de escanteios durante um tempo determinado. Então você pode apostar quantos escanteios vou ter no primeiro tempo ou no segundo tempo. Também pode apostar em que time vai cobrar mais escanteios ou em que time vai cobrar uma quantidade exata primeiro de escanteio. Além dessa variedade, a Betfair também oferece muitas linhas, muitas opções de quantidades de escanteios para você apostar durante a partida. Isso é importante para você analisar e observar em que odd vale mais o seu investimento. Vale lembrar que além do Sportsbooks, que é como a casa funciona da maneira mais tradicional no mundo das apostas esportivas, a Betfair também oferece o mercado de escanteios em Exchange, que é quando você aposta a favor ou contra alguma linha que a casa oferece. Vamos lá para a tela que eu vou te ensinar como apostar em escanteios na Betfair. Pessoal, então estamos abertos aqui no site da Betfair.com em esportes, depois eu vou mostrar como que funcionam os escanteios no modo Exchange, mas em esportes a gente vai selecionar um jogo aqui, vamos pegar um jogo que ainda não começou para a gente ver as opções que a gente tem no mercado de escanteios. Vou pegar o jogo do Santos aqui, Libertais Santos, que vão se enfrentar. E na barra superior, na partida, você vai ver aí que tem algumas opções, e tem as opções de gols e escanteios e cartões. Você vai clicar em escanteios barra cartões, e aí você já vai ver todas as opções de apostas que a Betfair dá para a gente apostar. Escanteios mais ou menos que 10,5, portanto se você apostar no mais de 10,5, tem que sair, portanto, no jogo 11 escanteios ou mais. Se você apostar menos de 10,5, você tem que ter no jogo menos que 10 escanteios ou 10 escanteios para você ter um green, tá bom? Você pode apostar também em que time vai cobrar mais escanteios, o Libertar pagando 1,83, o empate de escanteios, tá bom? Esse empate é de número de escanteios, pagando 7,5 e o Santos pagando 2,2. E aí você também tem outras linhas que a Betfair oferece, portanto, você tem várias opções para fazer suas análises e escolher aí qual a melhor opção para você fazer suas entradas. Claro que quanto menor o número de escanteios, menor a odd, quanto maior o número de escanteios, maior a odd, aí se você quiser pegar um over, por exemplo, tá bom? E aí você também pode apostar nos escanteios só no primeiro tempo e outras alternativas que a Betfair te dá aí. Vamos fazer uma aposta aqui, uma simulação de que a gente vai apostar que o Santos vai cobrar mais escanteios do que o Libertar. A gente clica no quadradinho azul, que é o da odd, põe o valor que a gente quer apostar, o total apostado vai estar aqui, os possíveis retornos na segunda barrinha, e aí é só clicar para fazer a aposta, tá feito. Aí pessoal, já no modo Exchange, eu já estou aqui no jogo Libertar e Santos, o mesmo jogo que eu te mostrei aí no modo Sports, no Sportsbook, também você encontra na barra superior do jogo aqui, as apostas que você pode fazer, tem opções de gols, handicap, enfim, primeiro tempo, o time, e você pode clicar aqui em escanteios ou cartões, nosso mercado de escanteios, a gente vai a favor ou contra um número de escanteios, a gente vai a favor ou contra uma linha cedida pela casa, tá bom? Pessoal, é isso, se ficou alguma dúvida de como apostar em escanteios, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal Aposta BR, faça a sua inscrição, curta os nossos vídeos e ative o sininho para receber as notificações e novidades que rolam por aqui no canal. Também acesse o nosso site, o aposta.com.br.